Música Bem meus amigos e minhas amigas do Portal Contra a Prosa Hoje é quarta-feira, 30 de novembro Estamos aqui em Feira de Santana Para iniciar uma reportagem para vocês Que mostra como anda este país com relação às obras Hoje nós vamos retratar o estado da BR-116 De Serrinha até Tucano Observem que esta obra é um projeto da época do governo Lula Passou pelo governo Dilma Passou pelo governo Temer Passou pelo governo Bolsonaro E nem sequer completar a duplicação de Feira de Santana a Santa Bárbara Foi cumprida a promessa Aí vocês estão vendo aí, aqui na saída de Feira de Santana para Serrinha A obra está nesse estado, faltando 30 dias para Bolsonaro entregar a presidência da República A Lula E eu vou mostrar mais adiante para vocês como é que está essa obra que tem Vem se arrastando há mais de 10 anos E ninguém toma providência E para completar a vida do cidadão Vejam aí essa imensa fila de carro O engarrafamento gigante vai até lá A saída para a BR-116 Rio de Janeiro Tem um desvio aí que está atrapalhando muita gente Vem gente, vocês estão vendo aí O elevado que foi construído aqui Em frente à Universidade Estadual de Feira de Santana Vejam aí, a pista segue pelo elevado E quem quiser fazer o retorno Passa por baixo do elevado Quem quiser ir para a Universidade Lá adiante, mais à frente Veremos outros problemas desta obra Que se arrasta e parece que não quer terminar Observem Se vocês deram para ver Não dá para ver a imagem Mas essa parte aqui De um certo trecho para cá Não foi recapiada É ainda o asfalto velho Esse trecho aqui ainda está bom E fica uma coisa curiosa Do lado de lá Do lado direito Indo para a Feira de Santana O asfalto é perfeito Do lado esquerdo Vindo para a Serrinha O asfalto é velho É o antigo Não recapiaram E isso foi inaugurado Mas a situação aqui ainda está boa Vamos ver lá na frente como é que está Minha gente, é muita coisa É muita coisa Vocês estão vendo aqui Nós estamos No entrocamento de tanquinho É onde a BR-16 É onde a BR-16 se separa da 324 A 324 segue para Juazeiro Jacobina e Companhia Limitada E aqui nós pegamos também Uma outra rodovia que vai para Santanópolis E aqui está sendo construído um contorno E esse contorno Já tem um tempão Um tempão que foi construído Mas eu não sei o que está havendo Não termino a obra Uma parte Tem que desviar logo ali em cima Vou mostrar para vocês O desvio A pista dupla termina ali Recomeça uma pista Simples E Ninguém sabe Quando é que essa obra vai concluir Com certeza Não haverá tempo Para concluir agora Vocês estão vendo aí A parte lá está toda boa Construída A parte aqui não foi Uma parte ali foi recapeada Aqui continua Com o asfalto velho E Está aí Essa Obra interminável De mais de 10 anos Olha aí gente Logo depois da Da ponte Aquela ponte ali Você tem que pegar essa pista aqui Para dar acesso até Riachando Jacuípe E Seguir para Jacobina e Juazeiro E Aquela pista do lado lá Do lado direito Ainda não foi usada Não foi Embora tenha sido inaugurada Não foi usada Está novinha E essa do lado de cá Está desse jeito aí Não foi recapeada ainda E virou pista simples São pelo menos uns 5 a 6 km De pista simples Cheia de buracos E Até agora Nada Isso tem Tem muito tempo Que está assim E até agora Infelizmente Nada foi resolvido Infelizmente Nada foi resolvido Bem Aqui termina A bifurcação A pista simples Estão vendo aí Termina ali Os carros Entram ali Formam a pista simples E aqui começa então A pista De fato Tufa Os 8 km Daqui até Santa Bárbara Aí Você só pode reclamar apenas Do lado de cá Nessa pista Do lado direito Alguns lugares Ela 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 foi reformada Está Começa aqui Está ótimo Lá adiante Você encontra Um buracozinho Você encontra Uma 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 pista ruim Velha E a pista antiga Mas do outro lado Não Do outro lado Está ótimo Agora O que eu questiono Não é o fato De 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 Estar Velha É o fato De De Estar Velha E Não Estão Cuidando Não Estão Cuidando Porque Cada buraco Que você encontra De vez em quando Em Pira Pista Pista Dupla Que já Foi Inaugurada Inaugurada Duas vezes Inauguraram Esse trecho Aqui De Santa Bárbara Até o Entrogamento Tanquinho Depois Inauguraram O trecho Entrogamento Tanquinho Até a Feira Santana E nenhum E nenhum Está pronto Nenhum Está pronto Então São governos Fakes Governos Mentirosos Que enganam Bestas Vocês viram No debate Da eleição Debateram isso As obras Paradas As obras Que estão Passos De caga Não Debateram Porque Todo mundo Tem culpa No cartório Aí foram Debater o que Fascismo Comunismo Estas coisas Que Não interessa Para a gente Interessa Para a gente É A prática Da boa Política Prometeu a obra Faça Termine E não Não Ficar Assim Nesse Dez Anos Para fazer De Feira de Santana Até o Do lado Barreiro Lá em Araci A pista Mal terminou Aqui Mal Não conseguiu Nem terminar A parte Que vai até Santa Bárbara Nem essa parte Conseguiu Que são o que? Trinta quilômetros Estourando Não conseguiu Terminar Bem gente Estão vendo aqui O final Da pista dupla Que vem De Feira de Santana A Santa Bárbara Mais ou menos Negócio De um quilômetro e meio Depois de Santa Bárbara Termina Observe lá no fundo A Santa Bárbara Lá ao fundo Certo? E aqui A pista termina Observe que tem aí Um rapaz ali Com sua caminhonete Pneu furou Porque Do lado direito Indo para Feira de Santana Pista em perfeitas condições Do lado esquerdo A pista velha Cheia de buracos E vez em quando Você desperta Cai no buraco Então quem não tiver Com o pneu bem calibrado Ou com o pneu em condições Vai embora Vai ter que acortar O borracheiro Daqui em diante A pista segue Em pista simples Até Serrinha Fizeram uma Uma espécie de Tampa buraco Operação Tapa buraco Até Serrinha É Alguns trechos Estão ruins Outros Dá para andar Mas tem locais Que pelo amor de Deus Já precisa De um recapeamento Há muito tempo Tamparam tanto buraco Você Sabe Você olha assim E vê A pista fica ondulada A suspensão Trabalha demais Horrível Horrível Olha aí gente Olha a tônica aí Está vendo aí Aproveitar que não vem carro E mostrar para vocês Isso aqui já é buraco Ali Buraco também E aqui Sinais E que a pista Foi restaurada Há pouco tempo Restaurada não Perdão Fizeram Uma operação Tapa buraco E não tem muito tempo Esse negócio é de 15 dias Os buracos estão abrindo novamente Por que? Por que isso? Porque a pista Tem que ser recapeada Não adianta Ficar fazendo Arranjo Mal feito Do outro lado Vocês estão vendo Essa pista Do outro lado Esse guarda e rei Que tem aí É porque a pista Foi duplicada Porque reparem aqui Agora dá para vocês perceberem Olha aí Terra planagem Feita para a segunda pista Para ficar a pista dupla Chegaram até Inclusive A colocar Aquela camadinha De pinche Para receber o asfalto Sabe como é o nome disso? É conhecido também Por Jogar dinheiro público Fora Jogar dinheiro público Na lata do lixo Porque esse trabalho Todo vai ter que ser feito Novamente Mais grana perdida Dinheiro nosso Jogado fora Mas perdemos Uma nova oportunidade De debater isso E ficamos a eleição Debatendo Comunismo e fascismo Foi isso que aconteceu É o resumo da ópera Gente Estamos aqui de frente Ao açaí atacadista Aqui em Serrinha E Também de frente aqui É o posto Parado Obrigatório Esse trechozinho Esse trechozinho Daqui mais ou menos 500 metros Passando pelo posto Parado Obrigatória Seguindo até Lá a entrada De Serrinha Finalmente Estão Recapiando Observe aí Botaram a camada De asfalto Boa Agora sim Esse trecho aqui Estava Horrível Pense Numa situação Difícil Que estava aqui Era um Retrato Um retrato Mal elaborado Para uma cidade De 85 mil habitantes Era uma entrada Ridícula Para uma cidade De 85 mil habitantes E que é a porta Da região Cisaleira E a porta Também Para É Seguir aí Até Fortaleza Pela BR-116 Bem gente O recapeamento Vem até ali Aquela placa Aquela placa ali De 60 quilômetros Vocês estão vendo 50 quilômetros E só de um lado Viu Dá mais ou menos Uns 2 quilômetros De recapeamento Mas eles já estão Trabalhando Já tiraram o asfalto Todo do lado de lá O asfalto velho Aqui ainda não Mas aqui já estão Cobrindo Fazendo a operação Tapa buraco Os buracos estão sendo tapados Aqui é a entrada de serrinha Aqui descendo A esquerda Vai para a construção do Coité Seguindo direto Vai para Tucano Euclides da Cunha E por aí vai É Que é BR-116 Em Serrinha Vocês vão ver Daqui até Tucano A situação da rodovia Com exceção de alguns trechos Está Em petição de miséria É uma região que sofre Olha que eu nasci aqui Eu nunca andei Cinco Anos Seis anos Em pistas boas Nessa região Sempre tem perrengue Sempre E olha que essa Região aqui Elege muita gente Muito político Infelizmente a maioria Esmagadora São políticos ruins Que não olham para a região Estão preocupados somente Com Sua vida particular E pessoal Com sua carreira política E Enganando o povo Porque aqui tem um potencial Uma região de um potencial incrível Um povo Extremamente Trabalhador Mas a gente Dá um azar desgraçado Só Eleger Políticos Ruins Preguiçosos E muitos deles Corruptos Que se aproveitam Da situação Para Ganhar dinheiro Ficarem ricos E o povo Da região Que se exploda Infelizmente É isso Pegar um trecho Que é mais ou menos A repetição Que você encontra Por aí Aqui em Serrinha Está passando agora Aqui uma Levando Levando material Para a energia eólica Olha a dificuldade Vários trechos Assim Até ali Até mais ou menos Ali onde é a penitenciária Um pouco para cá Da penitenciária Você vê alguns trechos De tampa buraco Buraco Estampados Buracos Que foram Recuperados Da estrada Mas Abrem outros Logo em seguida Tem que fazer o trabalho Que estão fazendo Lá em Serrinha Que é pegar Tirar o asfalto velho Tirar o asfalto velho E Recapiar Só tem solução Recapiando Não adianta Não adianta Ficar fazendo Arranjos Malfeitos E daqui até Teofilândia A pisada é essa Tem uma BR dessa Minha gente Vocês estão vendo aí O tráfego intenso De veículos De Fortaleza Até o Rio Grande do Sul Passa tudo por aqui É a melhor rodovia Que tem A mais curta Em termos de distância Infelizmente O que é que a gente vê Um descaso total E muita gente aí Mais preocupado Com o comunismo No Brasil E o fascismo Do que Com esse tipo de coisa É Não vou nem falar de educação Que eu sou suspeito Olha aí minha gente Aqui É a cidade Teofilândia Olha a situação Da BR-116 Por aqui Já não é mais buraco É cratera Crateras Em plena zona urbana E ainda Para Deixar a gente satisfeito Ainda coloca Um radar 40 quilômetros Daqui até a entrada Da cidade Tudo assim Infelizmente A oportunidade Passou Que era a época Do volto A época de sobrar Mas Os mesmos Foram eleitos Eles não estão Se importando muito Com isso aqui Do último local Que eu filmei Até aqui Está mais ou menos Um quilômetro Olha o que é que Os motoristas Tem que fazer Para poder Tem que vir para a contramão Olha a situação Como é que está Buraco Buraco Um atrás Do outro São Daqui Vocês tiraram Tiraram a ideia Quem conhece Aqui a região Ali é o posto Lá Vou abrir um pouco Que vocês perceberam Ali é o posto Lá Logo depois É o posto Cidel Daí diante Até lá A saída De Telfinândia É um tormento Só Aliás Aqui tem muito posto Muito posto De gasolina Inclusive É a gasolina Mais barata 4,79 Hoje Quarta-feira Eu abasteci A 4,79 Aqui Em Telfinândia Vou mostrar Uma relíquia Para vocês Agora E mostrar O nível De descaso Do DENIT Com as nossas Estradas Aqui Do Nordeste Porque essa BR-116 Meu gente Em todo o trecho Do Nordeste Tem perrengue Você anda Um trechinho Ou outro 30, 40 quilômetros Mais ou menos E chega no perrengue Olha aqui Do lugar Onde a gente estava Mais ou menos Dá uns 2 quilômetros Para aqui Talvez menos Olha para isso Todo mundo tem Que praticamente parar Para poder passar Um buraco desse Quer dizer Você não sabe Você não sabe O que Prefeito Vereador Será que não tem Ninguém não Para reclamar Sobre isso Vejam aí A situação Esta obra Foi idealizada No governo No final Do governo Lula Então ela Começaria Aqui no Povoado Barreiro Que é município Teofilante Vocês estão vendo Aí adiante Povoado Barreiro Começaria aqui Ali teria um Teria um contorno E começaria Então a pista dupla Ali Daqui até Feira de Santana A obra É o lote 5 Seria o lote 5 Seria o lote 5 E Teria Pegaria Teofilândia Serrinha Lamarão E Santa Bárbara Portanto Cerca mais ou menos Aí de 100 quilômetros De pista dupla A obra Começou Primeiro de novembro De 2017 E terminaria 45 meses Depois Portanto Menos de 4 anos Né Portanto Duraria mais ou menos Até Ali 2000 E o No máximo Mas a obra Parou Parou Foi retomado Em 2000 Dezenove Foi retomado Em 2019 E está se arrastando Até hoje Três anos aí E não vai para lugar nenhum Mas está aí Para todo o governo O valor da obra 275 milhões Dinheiro Para Dedéu Chegaram a fazer A terraplanagem ainda Do contorno Mas a coisa Não andou Não andou De jeito nenhum Infelizmente Estamos aqui No município De Aracê E Aqui é o Postuliana 1 Aqui a entrada Dessas casas Que vocês estão vendo É a estrada Que é a BA408 Que segue Para Conceição Do Coité Vai aí Para Salgadalha E Conceição Do Coité E aqui É a BS16 Até ali Aquela placa Que vocês estão vendo Lá Tem aquela placa Ali Estão vendo Tem aquela placa Aí São 8 quilômetros Até a curva Da subida Do povoado Barreiro Do povoado Barreiro Mais ou menos Um quilômetro Depois Mais ou menos No quilômetro 320 Começa Uma pista Perfeita Sem problema Nenhum Bem sinalizada Que dura Apenas 8 quilômetros Quando chega Quando chega Aqui na entrada De Aracê Na zona Urbana De Aracê O que aqui Seria Pista dupla Eles iriam Aproveitar Isso aqui Para formar Fazer uma avenida De pista dupla Até lá A saída Para Tucano Projeto Não saiu Do papel E resultado Nem o projeto Sai do papel Nem recuperou A pista Pelo menos Deveriam recapiar Porque vocês podem ver Que a pista Está se soltando E tão velha O asfalto Do tempo Do cusco E ninguém faz nada E aí está Buraco Começa ali Naquela placa E vai seguindo Até a saída De Aracê Um cartão postal Negativo Negativo Para quem chega A cidade de Aracê Uma cidade bonita Uma cidade Tem uma história Fantástica Com a pista Dessa Passando Na sua zona Urbana E ninguém Faz nada Estão vendo aí Que beleza É a BR 116 No município De Araci Ninguém acredita Que aquela Desa BR Que passa Na frente Da cidade Ninguém acredita Mas olha Tudo bem feito Tudo bem feito Mas são só 11 quilômetros De Araci E até a divisa Com o município De Tucano Bem gente Estamos aqui Na entrada Do distrito De Tracupá Município De Tucano Mas observe aí A pista Já está velha E aqui Ali Aparecem buracos Tem hora Que aparece Crateras De novo Quem já conhece A estrada Vai tranquilo Dá para desviar Mais ou menos Onde estão os perreques E tudo Mas quem não conhece E aí o problema Quem não conhece Vem De repente Encontra uma cratera Na frente E não vai resolver Não vai resolver Se simplesmente Ficaram tampando buraco Tem que tirar Esse asfalto velho Ou então Recapiar O último Recapiamento Foi feito aqui Meu Deus do céu Foi Na época Se não me engano No final do governo Fernando Henrique E houve Houve uma recuperação De outros trechos Do governo Lula E de lá para cá Pronto É só Uma operação Tapa buraco Olha aí gente Provoado Tracupá Visto aqui Da pista Da BR-16 Certo Olha o povoado Eu já mostrei ali A frente para vocês E agora vamos Apenas 200 metros Da gente estava Olha aqui o estado Da rodovia E daqui Até Jorrinho É nesse estado aqui Buraco 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 De noite Isso aqui É um perigo Cair numa cratera Dessa Não tem que acontecer Não Bom pessoal Estamos aqui No Jorrinho Boa Como hoje é quarta-feira Tarde Tô com o vazio Mas aqui Sábado e domingo É lotado Apesar da pista Estar como está Vocês estão vendo aí O estado da pista Vale a pena Ainda vir aqui Tomar um banho E você acaba Despejando Na água Todo banho Que você tomar aí Vai direto Para o rio Itapicuru Então o rio Pega seu cansaço O rio Pega suas Suas mágoas Suas dores E leva Para bem longe Apesar da buraqueira Ainda está Vale a pena Vim aqui Tomar um banho Final de semana Relaxar um pouco Porque ninguém É de ferro Olha aí pessoal Mais uma vez Aqui na saída Do Jorrinho Isso aqui Que vocês estão vendo aí É uma borracharia Olha a quantidade De gente A quantidade de motorista De Camilhoneiro De carro parado Tentando consertar Pneu Que furou Na pista Infelizmente É isso aqui Que vocês estão vendo Daqui até O resto dos ramos Pelo menos O que eu Rodeio Nesses tempos Não tem Um trechozinho Um único trecho Que você diga Que está Em condições De trafegabilidade Não tem um único Gente Estamos aqui Na entrada Do acesso Do acesso a Caldas do Jorro A BR-116 Aqui à esquerda Vocês estão vendo aí Letreiro Vai para Caldas do Jorro E à direita Um pouco para lá em cima Vai para a Rua Nova Olha a situação Aqui Aqui vai dar Para vocês perceberem melhor Porque o pessoal Está lá na frente Olha Olha o que o pessoal Está fazendo Pegando areia Entendeu Pegando areia E jogando na pista Para ver se Algum motorista Dá um trocado Nosso principal centro De turismo Aqui Dá para ver Da estrada Caldas do Jorro Vejam aí Caldas do Jorro Lá Três quilômetros Até lá Tanto 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 dinheiro Nesse país Dinheiro para Quando eu vejo Eu vejo falar De bilhões Para orçamento Secreto Milhões Desvio De não sei o que De saúde De educação E não conseguem Duzentos e setenta e cinco milhões Para fazer uma estrada dessa Para recuperar uma estrada dessa Tão importante Para o país Realmente não dá para entender Veja gente Chegamos aqui No entrocamento Da BR-116 Com a 410 Que vai para a Ribeira do Pombal Lá se encontra com a BR-110 Que segue para Paulo Afonso Subindo E descendo ao sul Vai para Cipó Nova Sor E etc E aqui Nós chegamos Ao município Tucano Tucano é logo ali Ali já é a entrada Do município Tucano Vejam aí E aqui estão as carretas Transportando as hélices Do sistema de Eletrificação Eólica Aqui é o posto Vai sair deste pão E aqui termina Nossa Nossa análise Pela BR-116 Daqui nós vamos seguir Para a Ribeira do Pombal A 410 está 410 está Bem melhor Que a 116 Não vai nem comparar Tem um buraco aqui Outro bem adiante Coisa pequena Que se cuidar Dá aí tranquilamente Mais uns 2 ou 3 anos O problema é que não estão cuidando O problema é que não está tendo manutenção Deixam esburacar Ao máximo Para depois recuperar Fica muito mais cara Atrapalha a vida de todo mundo Quando deveria ser como A estrada foi construída Uma equipe fica de plantão Para todas as estradas federais Da região Não é assim que o DENIT funciona Eu penso que é assim E aí surgiu o primeiro buraco Vai lá e tapa Pronto Resolvido Aí não Esperam 2, 3 anos De sofrimento Da população Para depois então Mandar a equipe Para vir fazer Para vir fazer a manutenção Da estrada É gente Fico por aqui Um abraço a vocês Se assistiu o vídeo até aqui Espalha este vídeo por aí Mande para as autoridades Para ver se eles fazem alguma coisa Porque não é possível E não adianta mais paliativo não Essa estrada tem que ser Revitalizada E urgente E aqueles 100km de pista dupla Era para ontem Pelo amor de Deus Quando é que a nossa região vai ficar sofrendo Desse jeito Continuar sofrendo Nenhuma estrada boa a gente tem Uma estrada que preste Pelo amor de Deus Então um abraço a todos vocês Dê um like aí no vídeo Se gostou E até uma outra oportunidade Tchau